Olá, artistas e futuros artistas! Eu sou Margarete Valdrich, eu sou professora de pintura e hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a pintura de uma obra de arte usando espátula. Você gosta de pintar com espátula? Vou pintar uma paisagem abstrata e vou mostrar para vocês desde o começo a pintura, como se procede. Você gosta de arte, gosta de pintar e gostaria de ver mais dicas? Aqui é um lugar que você vai encontrar isso. Toda semana estou postando vídeos novos e eu tenho um grupo secreto do Facebook onde estou convidando você para fazer parte desse meu grupo. É lá onde eu respondo dicas, onde eu dou sugestões, onde eu ensino usar espátula para fazer pintura e onde eu respondo todas as dúvidas que ficarem, para quem assistiu e tentou pintar junto comigo a arte e ficou algum detalhe que não entendeu ou que precisa de um esclarecimento maior, é lá no grupo do Facebook onde eu recebo todos os comentários e é onde eu ajudo as pessoas. Então, eu gostaria de convidar você também. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para que você possa acessar o grupo e possa estar junto comigo, sempre me acompanhando nas pinturas que eu faço, para os meus clientes e é onde eu deixo todas as orientações, é onde eu respondo todas as dúvidas e questionamentos que ficar desejada durante a pintura aqui. Então, bora para o vídeo onde nós vamos iniciar a pintura. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês a minha palheta onde eu já coloquei as cores aqui que vou usar. Primeiro, amarelo escuro, laranja, amarelo claro, vermelho francês, branco, verde, veci e preto. Então, essas são as cores que eu vou usar. E os materiais que eu vou utilizar são um pincel filete, uma espátula pequena e um pincel médio para pequeno. Então, são esses os materiais. Eu utilizo para limpar os pincéis papel. Pode ser papel toalha, papel higiênico, qualquer papel que você tiver. Ou, senão, você pode usar um paninho. Pode ter um paninho auxiliar para te... Como a tinta óleo, ela solta gordura, né? Para te limpar a mão, para te limpar o cabo do pincel, alguma coisa, sempre tem um paninho por perto. E a tela que eu vou usar é uma tela bem pequena. Até já dei início aqui ao trabalho. Já está aparecendo um pouco da arte aqui. Mas eu vou desconstruir para que fique fácil para vocês entenderem desde o começo como a gente deve proceder para fazer essa pintura, tá? Então, primeiro de tudo, eu uso um pouquinho só de terebentina para umedecer o pincel. Porque eu não gosto muito de usar materiais agressivos, corrosivos, que prejudicam a nossa saúde. Eu gosto de usar tinta quase pura. Eu uso a tinta... As tintas cor fix para fazer os meus trabalhos. Mas qualquer marca de tinta que você tiver ainda, você pode utilizar. Eu pego aí sua tinta, seus pincéis, seus materiais e vamos pintar junto comigo. Então, como vocês viram, já está iniciada aqui a arte, né? Mas eu vou desconstruir para que ela... Para que fique assim... Vocês possam acompanhar desde o começo e não ficar nenhuma dúvida, né? de como foi feito o trabalho, né? Então, eu inicio o pincel da terebentina. Agora eu vou tocar aqui no branco para iniciar aquela parte mais do fundo, assim, né? Como a gente está trabalhando com uma arte que é uma paisagem, né? Apesar de ser uma paisagem abstrata, mas é uma paisagem. Então, as paisagens, normalmente, elas têm três planos, né? Plano primeiro, segundo e terceiro plano. Lá no terceiro plano, lá longe, onde a gente não consegue ter... Digamos assim, se a gente está em um cenário real, a gente não consegue ter uma visão real do que está acontecendo. A gente costuma deixar meio azulado, assim, a cor do céu para poder formar essa terceira dimensão, né? E aí a gente coloca uma mistura um pouquinho de azul hortência ou branco e um pouquinho de amarelo. E aí a gente vai formando essa parte do cenário lá no fundo, lá no fundo da paisagem, né? Eu não tinha falado para vocês que eu ia usar o azul hortência, né? Mas eu acho que casa bem aqui com o cenário que a gente está visualizando, casa bem essa cor. O azul hortência é um tom que dá aquela terceira dimensão, aquele ar de distância, né? Que é o que a gente quer para formar a nossa paisagem. e assim a gente vai dando para o segmento aqui. Curte aí, se você gosta de pintura, curte aí meu vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí para que a gente possa, a cada dia, estar postando e alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas a conhecer a arte, a aprender a pintar, a fazer seus trabalhos, a relaxar. Depois da pandemia, muitas pessoas que não pintavam antes começaram a pintar, começaram a se desenvolver em artesanato, em arte, porque é uma maneira que a gente pode estar saindo daquela situação, né? Que às vezes é um pouco de depressão, né? Muitas perdas que houveram, né? Durante a pandemia, isso tudo gerou tristeza, né? Gerou insatisfação. Às vezes a pessoa até perdeu o emprego, né? E ela precisa encontrar, assim, uma maneira de ocupar o tempo dela e ainda ganhar um pouco, um dinheiro, né? Para ela se sustentar mesmo, né? E a arte, ela proporciona isso, porque daí a gente pode, através da arte, a gente pode, além de relaxar, a gente pode se divertir, né? Porque é um momento que é só nosso, né? De estar aqui em contato com essa pintura, né? E também a gente pode ganhar um dinheirinho, né? Porque vai fazendo seus trabalhos, vai mostrando, pode presentear pessoas que você ama, né? Então, aqui está formado aquele último plano lá do fundo, né? Agora, nós vamos para o plano intermediário. A gente vai já começar aqui a fazer então um caminho que fica nesse primeiro plano. Esse caminho, ele é como ele está ainda distante lá da cena, né? Ele ainda tem um pouco desse azulado, esse tom azulado lá no começo do caminho ele ainda tem um pouco desse azulado. como que a gente vai fazer? A gente pega aquele restinho de tinta que a gente tinha no pincel mistura com o branco e aí a gente coloca lá no final lá aquele caminho que começa lá distante daí ele vem aproximando conforme ele vai indo ele já vai pegando mais tons, né? E assim a gente vai formando uma estrada que vem lá de longe e que vem se aproximando aqui do cenário do primeiro plano. E agora é onde nós vamos começar a usar a espátula para mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer um um carinho com flores folhas caídas ao chão e como esse cenário é de outono no outono tem essas essas flores folhas secas que caem no chão, né? E deixam aquela belezura de coisas no chão e vários tons alaranjados vermelhados e aí a gente vai pega a tinta pura, né? Pega por baixo da espátula e vai tocando assim na tela e vai largando a tinta gradativamente até formar ali um terreno cheio de folhas secas do chão olha só que legal que fica a gente vai tocando de leve porque tem bastante tinta embaixo da espátula aí a gente vai tocando de leve e vai soltando aos poucos essa tinta conforme a gente vai tocando na tela vai soltando aos pouquinhos aquela tinta vai formando aquele caminho ali vários tons pega um pouquinho de amarelo depois pega um pouquinho de laranja depois pega um pouquinho de vermelho francês e assim a gente vai fazendo formando aquela estradinha toda cheia de folhas pelo chão partes da estrada que são claras aquela parte mais do fundo lá longe de nossa vista quase no alcance ela é bem clara depois conforme ela vai se aproximando aqui da vista do primeiro plano ela começa a escurecer por quê? porque terão árvores aqui né árvores a gente vai usar esse pincel filete pra gente formar as árvores que vão ocupar esse cenário central eu vou usar eu vou usar pra formar o tronco das árvores eu vou descer o pincel filete na terebentina e vou e vou formar as árvores com o pincel filete eu tô usando aqui uma tela super pequena né minha tela aqui é 9x12 é uma tela bem pequena então por isso que eu tô usando esse pincel filete porque conforme vai subindo o tamanho da tela maior tem que ser nossos pincéis maior tem que ser as nossas espátulas né mas a gente com um tamanho de espátula usando a pontinha dela a gente consegue então aqui nós vamos formar uma árvore né a árvore ela não tá muito reta assim ó começa aqui e ela vem nessa direção assim no toco da árvore um pincel bem merecido na terebentina e com essa tinta escura a gente vai formar essas duas árvores principais que ficam aqui mais no centro do cenário e as duas elas não são nos árvores retos elas são um pouquinho um pouquinho tortas e aí a gente vai formando os galhos né a gente pode formar alguns galhos assim mais tortos né porque a gente conforme a gente vai aprendendo a pintar a gente vai observando assim na natureza que algumas árvores elas têm galhos bem retos e bem lisinhos né outras árvores já não outras árvores já têm ainda mais a árvore que foi podada ela fica mais tortinha ainda né brota os galhos em direção assim com qualquer direção e isso que é o bonito da natureza né a gente vê aquelas aquelas árvores tortinhas cheias de de troncos assim e elas elas são tão tão bonitas tão interessantes a gente começa o nosso olho depois que a gente começa a fazer pintura a gente muda o jeito o jeito de olhar para todas as coisas a gente já começa assim observar as coisas da natureza de uma maneira diferente do que a gente fazia antes e que aí a gente começa a notar coisas que a gente nem se percebia antes a gente passava batido aquilo né a gente nem observava que na natureza tinha coisas assim né e agora né eu tô parada assim às vezes observando uma árvore quando eu vou passear no parque eu fico observando as árvores o modo como elas crescem de uma forma bem tortinha e irregular assim e é isso que torna elas mais bonitas né mais interessantes às vezes um galho cresce reto pra cima outro reto pra baixo como nesse caso aqui então a gente vai formando aqui né isso isso é a criatividade né aqui não tem nenhum script né que você precisa seguir é só você observar a natureza observar as árvores que estão aí à sua volta e formar uma árvore do céu segundo aquilo que tá na natureza aí próximo de ti né não tem árvore errada e árvore certa todas elas são bonitas do seu jeito né e aqui tem umas árvores que tem uns galhos que eles estão descendo de cima pra baixo assim ó já vem lá tipo da parte onde que o nosso olho não alcança né vem de lá que vem descendo vem crescendo em direção aqui o sol três os galhos estão prontos né agora vamos começar a colocar com a espátula as folhas secas que ainda restam na árvore né que todas são um tom alaranjado né tantas que estão no chão quantas que estão ainda na árvore ainda são alaranjadas né outras mais amarelas e a gente pode colocar mais um pouquinho dessas olhas amarelinhas né a gente tinha colocado só olhas laranja um pouquinho de esse vermelho francês tornar aqui o cenário bem colorido um pouquinho de laranja um pouquinho de amarelo e aí quando a gente toca na tela como toda essa tela está molhada ainda né toda a tinta está ainda úmida né a gente pode dar um tempo né assim deixar ela secar essa parte da da tinta que está porque olha o que acontece toca na tela a tinta que está lá na tela ela se mistura com a tinta que tu está colocando daí é que entra aquele momento que você limpa a espátula né tira toda a tinta para depois você pegar mais tinta e tocar aí na tela e o que a gente pode fazer a gente pode deixar essa parte da pintura secar né e depois a gente pode vir com acabamento para dar as luzes para dar alguns detalhes que a gente queira fazer mais aqui na pintura né e aí para isso a gente precisa dar um tempo né para que a pintura seque mais né e daí em um outro momento a gente volta aqui e dá mais um acabamento faz mais algumas coisinhas que a gente não fez hoje né e depois a gente assina a nossa obra né depois que a gente sentir que ela está totalmente pronta que ela está terminada daí a gente assina a nossa obra então por hoje a gente para por aqui para deixar secar esse primeiro plano né esse primeiro plano e daí depois a gente voltar e fazer mais alguns detalhes as luzes mais folhas e é isso toda semana eu vou postar mais vídeos para vocês visualizarem né além dessa obra que eu fiz hoje nós vamos fazer mais outros trabalhos e conforme eu for fazendo outros trabalhos eu vou colocando para vocês visualizarem aqui e então vou denunciar a atenção de vocês e gostaria de que vocês assinassem essa sininha aí para vocês continuarem recebendo todas as minhas postagens se inscreve no meu canal e entra no grupo do facebook é o grupo secreto lá sim a gente pode conversar à vontade a gente pode postar nossos trabalhos eu sempre posto os vídeos primeiro lá no grupo do facebook e a gente pode tirar todas as dúvidas eu posso ajudar vocês em tudo que vocês precisarem que eu souber dentro da pintura um abraço grande e até a próxima vez tchau